Música Nada melhor do que ser reconhecido e se sentir valorizado no ambiente de trabalho, não é mesmo? Esse é um dos principais objetivos do programa Aprimore, que está em seu segundo ciclo de avaliação no Superior Tribunal de Justiça. Nessa nova etapa, serão mapeadas as atribuições e competências que o servidor precisa ter para atuar em determinadas áreas do tribunal. Esse ano a novidade é que a gente vai fazer o primeiro diagnóstico dos servidores do tribunal. A nossa objetiva é alcançar pelo menos 2.500 servidores e fazer um mapeamento, coletar dados de forma que a gente consiga alinhar mais as ações de educação corporativa do ano que vem. A ideia é ampliar o projeto e traçar novas metas e com isso obter melhores resultados. Servidores e gestores podem colaborar de forma simples. Basta preencher os questionários de avaliação e de planejamento de ações futuras, que estão disponíveis em todos os computadores do STJ. No futuro vai contribuir para seleção, por competências, quem sabe até remuneração por competências, né? Isso tudo valoriza o servidor, porque a gente vai saber identificar os servidores e qual o melhor local para eles trabalharem, né? Os servidores apoiaram a iniciativa. Fala-se muito em otimização dos recursos e número de processos, mas a gente não fala muito de otimizar os recursos humanos, né? Das pessoas. Então, com a Primori, a gente vai conseguir mapear requisitos humanos, assim, dos locais e outras competências que não se limitam só ao direito, né? Você trabalhando num lugar que você já conhece, já sabe o que vai ser necessário, se você acha que você tem essas qualidades, eu acho que vai ser mais interessante para o servidor também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL